Vou pela estrada da minha saudade E sobre ela eu posso me montar Pelas passagens do meu pensamento Sou canção ao dedo e a laua O tempo passa, mas nunca fica Meu coração sabe onde eu me fugirá No peito norte essa paixão que vira Caçoeira vira, lágrimas no olhar No peito norte essa paixão que vira Caçoeira vira, lágrimas no olhar Meu tempo de menino Tá lá e joga bola Tá lá e joga bola O primeiro beijo na porta da escola Meu pai me ensinou O meu primeiro acorde Meu pai me ensinou Meu pai me ensinou Que a terra hoje eu guardo Na minha memória E onde são meus estimados Com banheiros Se foram tantos jadeiros Desde que deixei meus pais Adeus na boa Posso ver que dá esperança Meus tempinhos de criança Que não voltam nunca mais